Ó Salgador Linda Como é difícil Entender porquê Pra te ser de falar Vem me deixe pra dizer Vou andar de contra O vento Vou levar Vou levar Pode ser Tanto perigo Mas quero ver Eu vou Um segundo Ah E assim que saciar Mais feio Dá sentido ao meu Pentei Oh E assim que é Vou se perdoar É Quero de novo Sentir Jantar os dedos Meus Oh E o calor Me aquecer É Quero de novo Sentir saudade É tão ruim Se faz presente A solidão É Quero de novo A parceria É Quero de novo Outra vez te amar Quero de novo 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 Quero de novo